E aí feijões, bem vindos a mais um vídeo de Kratos of Sonaya Dessa vez estamos aqui com o showcase da criatura nova que lançou no gasto de Robux Que o nome é Fleuralis, mas vai ter escrito só como Fleur, porque Fleuralis é um nome que tá dando hashtag pro Roblox Então vamos começar com os status do leão aqui Vida máxima 8000, Stamina 100, velocidade 24, dano 210 Não dá sangramento nem poison Fiz o noturna 1 de 3 Leão Tire 4 E, incrivelmente, ele é onívoro Bom, para as animações vou deixar para depois Então vamos pular logo para os sons e os chamados, já que tá de noite Esse aqui é o 1 Esse aqui é o 2 O 3 O 3 E o 4 Beleza Galais, continuando, vamos agora para as animações Aqui tá ele andando Agora correndo E agora sentado Deitado Ah, eu doei Ah, eu doei Ameaça Submissão Pose da lama Pose da lama Ele tá brincando na lama, gente, que fofo Animaça Animaçao de ataque E agora Ah, aqui tem uma planta aqui, ó Animaçao de comer Agora Eu vou descer para tomar água Animaçao de tomar água Agora Agora, acho que falta de nadar, né? Então vamos nadar aqui Então, basicamente, ele é assim dentro da água Acho que é interessante Eu vou mostrar a animação dele parado também Então é isso, se acorde, moço Aí, ó Daí ele só fica balançando o rabo mesmo De habilidades De habilidades, ele tem a habilidade do Ghibli E do Astrote Que é Air Sleep Que no caso Tu aperta o que, né? Beleza, ativa lá Aí as criaturas ao redor Fazem a animação aqui de dormir E depois ele tem um cooldown de um minuto Aproximadamente Acho que é um minuto mesmo Mas, além disso Ele também tem Unbreakable Que faz a criatura ser imune A Bonnie Break E... Ligamente Tear E ele também tem... Haunted Breath Que é o bapho do... O Dragon Plush lá O Haunted Dragon Plush Que é aquele... Plush de dragãozinho preto de Halloween Então são as três habilidades que o... É o nome mesmo? Que o Flare Alice tem Então basicamente é isso Espero que tenham gostado Se gostaram de showcase Deixe seu like e se inscreva no canal se não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau Tchau